Eu sou Maria Aparecida de Carvalho, moro no Cantacala há 63 anos. Estou sendo muito satisfeita de receber essa comunicação. Para nós é muito importante, muito importante a gente receber o título de nossa casa. Estou muito satisfeita. Antes nós não tínhamos nada disso, hoje nós temos tudo de mão beijada. Muito importante para a minha vida.